Para quem pensa em deixar o país, surge uma oportunidade para trabalhar e morar fora. O Canadá está procurando brasileiros para preencher quase um milhão de vagas de empregos em diversas áreas. Alexandre mora com a esposa em Toronto há quatro anos. É a realização de um sonho de infância. Para torná-lo possível, ele estudou todas as possibilidades mundo afora e conseguiu se adaptar à cultura canadense. Tem que vir com a cabeça muito aberta para fazer disso aqui um sucesso. Mas eu gosto de dizer que o brasileiro sempre traz uma dose de criatividade para cá que o pessoal aqui não tem, sabe? Até pelo aspecto da nossa cultura, da nossa economia, de como as profissões são exercidas no Brasil, você precisa de muita criatividade. Quem sonha morar em outro país agora tem a oportunidade de imigrar já com emprego garantido. A Expo Canadá, que vai ser realizada no próximo domingo, neste hotel no centro de Curitiba, oferece cerca de um milhão de vagas para o Canadá. O país norte-americano enfrenta uma escassez de mão de obra. Por isso, está em busca de novos profissionais para compor o mercado de trabalho. Há oportunidades em diferentes áreas. Porém, você vai precisar providenciar o seu credenciamento junto aos órgãos reguladores da província de destino. Não existe gente para fazer um monte de coisa. Desde as coisas mais simples, como limpar um banheiro, até as pessoas mais sofisticadas, como o CEO de uma multinacional. De acordo com este especialista em imigrações, empregadores canadenses valorizam habilidades que vão além do que indica o currículo. Como a eficiência, por exemplo. Os salários e as condições de trabalho são atrativos. Ter inglês fluente é o primeiro passo para participar do processo de seleção. Uma média salarial hoje no Canadá, para quem está em meio de carreira, você está falando de 120, 150 mil dólares por ano. Então, realmente, são oportunidades incríveis. De acordo com o Departamento Canadense de Imigração, Refugiados e Cidadania, o país espera conceder em 2023 mais de 447 mil vistos de residente permanente. Para participar da feira de emprego, é preciso fazer a inscrição no site Expo Canadá. Ela é gratuita. Muita gente vendo crise aqui, que nunca acaba, tem esse pensamento. E isso vai ficar mais fácil com o passar do tempo, por uma razão demográfica. Os demais países desenvolvidos não crescem mais, a população não cresce, falta gente para trabalhar. Nos grandes países europeus, também é a mesma situação, e os Estados Unidos também, fatalmente, vão enfrentar. E, com isso, tem que abrir as portas para a entrada de gente de fora que tem disposição de trabalho e que tem algum preparo profissional. Então, as oportunidades tendem a crescer com o tempo.